Olá turma, sejam todos bem-vindos a continuação do vlog de ontem, onde nós terminamos com essa caixinha aqui. Ó, vocês escutaram o barulhinho no último vlog, agora vocês adivinharam o que que era? Será que alguém adivinhou? Eu acho que não. Bom gente, vamos abrir aqui juntos, descobrir o que que é, eu já vi, mas não vi assim 100%, e agora vamos abrir essa caixa, mas antes ó, já deixa o like aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixa o comentário, comenta aí o que que vocês acharam também dos bichos que chegaram. Pra quem não conhece, esse daqui é o Renatão também do Sítio RB, tem canal no YouTube, tá aqui embaixo na descrição, tá bom pessoal? Vamos lá, dá aquela força. Só procurar como Sítio RB em todas as redes sociais. Isso aí, e agora vamos ver o que que chegou aqui, vou virar a câmera pra gente ver melhor. Olha só, alguém já tá querendo sair da caixa. Já tá aparecendo. O que que nós temos aqui, Renatão, pra gente dar boas-vindas ao Aves e Criar? Eu tava com duas fêmeas de coxamo, aí eu falei, ah, só tem um marido, vamos levar mais um marido, né? É um coxamozinho? Um coxamo. Olha que lindo, cara. Como se você tava tendo problema com a branquinha lá, qual é o nome dela? Sim, a branquinha não tem nome não. Não tem nome, tem que colocar o nome pra aí, pessoal, já dá a sugestão aí. É, então eu trouxe um macho adulto. Olha que bonitinho, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha, é adultinho mesmo, a esporinha dele já tá bem grande. E essa daqui é aquela coloração caboclo, né? Caboclo, caboclo. Ó que bonitinho, será que se soltar ele aqui ele vai brigar com alguém? Vamos ver? Vamos. Não ele brigando, mas sim ele se adaptando à estrutura dele. Vai, mocinho. Ele é mansinho? Não, né? Ó que bonitinho, pessoal. Eles têm um charme à parte, não é? Ó, as gansaiadas chegando pra dar boas-vindas. É, chegou. Olha que bonitinho que ele é. Vai dar uma boa ninhada, porque vai dar um bom choque de cor, né? E ele tá bem no padrãozinho, você vê que ele é bem pezinho. É isso aí, tem a questão de ter pouca penas ali. Gente, gente, ó o Emu. Ó o Emu, pera aí, Jess. Olha lá, já tá se enturmando. Emu. Ai, não era pra gente ter soltado, Renato. Vem aqui. Meu Deus do céu. Já chega dando fuga. Caracas, Renatão. Eu tô com medo dele brigar com os garninzé ali. Vamos levar ele pra um outro lugar ali, a princípio. Mas a gente precisa pegar ele antes. Peguei. Nossa, 10 a 0 pro galinho. Tá vendo, pessoal? Tem os garninzézinhos ali, ó. E como é território deles, pode acontecer deles brigar. Aê. Pronto. Vamos ver a outra ali. A gente condiciona lá embaixo. O que que tem aqui agora? Aí, teve um carinha que ficou solteiro. Aí a gente tem que arrumar uma... Quem que tava solteiro? Ele tinha uma fêmea branca, que não era da mesma espécie, da mesma... Ah, o Zorro. O mini Cornish. Agora ele tem uma fêmea. Olha aí, pessoal. Inclusive, quando você trouxe alguns ovos pra cá, nasceu uma fêmea e a gente acabou perdendo ela. Agora pronto. Agora tem mais uma fêmea. Ela é bem diferentinha, né? Na coloração dark. É dark essa coloração aqui. Olha que bonito. Ah, ela pelo menos é mais mansinha. Ela é mais tranquila. Ó, ela tá de papinho cheio. Ele tá com papinho cheio? Não, não tá muito cheio, não. Bom, vamos condicionar eles ali em um lugar especial. Enquanto isso, pessoal, olha lá, ó. Era pra eles estarem pegando os patos. Estão conversando na hora do trabalho. Ô, Jefferson. Pegou os patos? Você vai querer tomar a catura? Ou eu posso terminar? Pode? Ó, pessoal. Ela tá aqui bem mansinha. A gente vai condicionar. A princípio, aqui é onde fica os agapornis. Porque ali embaixo eu precisei fazer uma mudança dos pintinhos de mini... De mini não. Tô com o mini Cornish na cabeça. Os pintinhos de coxamo. E também no nosso trangopantemink. Que já já a gente vai chegar lá e eu vou contar pra vocês. Primeiro vamos colocar eles aqui. Pronto, a princípio, ó, condicionamos eles aqui. Maravilha, já estão comendo os recém-chegados. Olha que bonitão que ele é. As asas bem encaixadinhas. Já tem água. Tem a comidinha. Eles não vão ficar juntos, tá, pessoal? É só pra gente ter um espacinho por enquanto. Pra gente depois colocar ela junto com o Zorro. Ele junto com uma outra fêmea. Enfim, dá pra gente pensar em bastante coisa. Inclusive, se tiver sugestões, comentem aí embaixo. E agora vamos deixar eles aqui. Pessoal, sério, eu tô extremamente feliz com a chegada dessas noivas aves. Eu acho que talvez não consiga estar transparecendo tanto. Porque eu estou um pouco preocupado também. Vamos subir aqui que vocês vão entender agora. Vocês estão acompanhando desde o vlog de ontem. Que no caso aqui é uma continuação. Que tá o Davi Zanardi aqui. Tá o Renato que vocês acabaram de ver. Também tá o Jefferson. E no nosso manejo ali, olhando as aves, nós percebemos que o Boris, ele tá enérgico, tá tranquilo. Mas na hora que ele defecou, nós vimos uma anormalidade. Então, pessoal, nós achamos melhor separar. Ele tá aqui. Eu mudei os quintinhos, tá vendo? Os quintinhos de coxamo. Está desse lado aqui. E, poxa, sério, jamais queria ter que gravar isso daqui pra vocês. Porque a gente gosta de ver eles bonitão, se alimentando. Mas vimos que nesses últimos dias ele tava meio estranho. Então, optamos por trazer ele pra cá. Vou mostrar como que ele tá agora. Olha só, pessoal. Tá vendo? Ele tá bem... Ele agachou ali porque é extinto dele mesmo querer ficar agachadinho. Tá enérgico, tá se alimentando. É mais uma precaução mesmo. Eu coloquei aqui um papelão, digamos assim, pra gente ir avaliando as fezes dele. Como eu acabei de trazer ele pra cá, ele tá sim um pouco assustado. Porque, querendo ou não, teve a questão do toque. Nós sabemos que as aves, no geral, não gostam disso. Mas, daqui a pouquinho a gente volta e vê como que vai estar as fezes dele. Em contrapartida, se vocês observarem aqui, fiz uma pequena mudança. Coloquei a nossa galinhazinha com os pintinhos aqui desse lado. Olha só, estão todos aqui bem bonitinhos. E eles estão ficando bem boncinhos. E é da mesma raça desse galo que... Ele acabou de cantar. Vocês escutaram, pessoal? Esse canto aqui não estava catalogado no Aves Recriaram. Acabamos de escutar. E aqui desse lado, só pra ver se tem ovos dessas meninas que a gente ficou de ver no vlog anterior, o ninho. E acabamos não olhando. Olha o galinho, tá cantando lá. Ó, ele já reconheceu que tem um outro galo no pedaço. Se a gente comparar aquele galo que acabou de chegar com esse daqui, esse daqui é bem menor, pessoal. O outro é bem grandão. Mas, em contrapartida, aquele é um galo. E o nosso piratinha é um franguinho ainda recém formado. Vocês viram só? O galo já está ali cantando. Ah, Mary. Modo morcego. Tá on. Gente do céu. Você tá vendo? Quando o Jefferson some de cena assim, ele tá aprontando. Olha lá, olha lá. Quem que você vai aprontar com esses aguapés, Jefferson? Vai jogar lá no lado. Vai jogar lá no lado? Viu o peixinho aí? Ó, tá vendo esse ramo vermelho aí? Sabe o que é isso? Você não sabe? Fala aí, Renato. Renato vai saber. Aí, ó, nota 10. É isso mesmo. Eu deixei ali pra ver se vai enraizar. Pode fazer ali, hein, pai. Leva bastante. Porque ele se regenera muito fácil. E lá vai tomar conta se você não... Não, tilópea não deixa. Tilápia come. Come a folha também? Tilápia come isso? Você sabia dessa? Não. E ó, que eu criei o peixe faz tempo, hein? Vivendo e aprendendo. A gente já botou um monte lá, mas não deixam o peixe. Eu já tava pensando que o Felipe, se sair, ele já faz isso. O irmão dele que cai. Olha lá, pessoal. Ah, ele já pegou um pouco aqui, ó. Tem uma sacola aqui já. Vocês acompanham e sabem como que é, né? Daqui a pouco isso daí se regenera. Tá cheio de nuvem. Pô, jogam pro Golias, tadinho. Olha ele pedindo aí. Já jogou? Ah, eles estão comendo. Já jogou e já comeram. Olha como que ele tá bonitão. Terminou a mudinha. Só esperar a temporada agora, né, Golias? Olha lá, o Jefferson fez uma boa podada aqui. Tá tirando ainda. Não, eu arrumo mais sacola. Você quer mais sacola? Um saco de ração. Vamos arrumar um saco de ração pro Jefferson. Pronto. Fica avontes. Você não vai querer uma mudinha dessa daqui, não? Não, eu não gosto de orquídea. Isso não é orquídea? Isso aqui é bambu orquídea. Qual é o seu nome? Ou seja... Bambu orquídea. E então? Qual que é o seu nome? Então? Jefferson Darlan. Às vezes a gente chama de Jefferson de Darlan. Igor Marota. Responde aí se isso é uma orquídea. Igor, responde. Nossa, falando em Igor, acabou de chegar uma mensagem do Ricardo Dutra aqui, ó. Você tem certeza que você quer mesmo? Não, não vou falar com o Igor. Entrar numa briga? Gente, é orquídea isso aqui, ó? Isso é uma orquídea, cara. É uma orquídea? É orquídea de chão. É. Orquídea não tem que ficar no tronco? Essa é a de chão, Bruno. Orquídea de chão. Gente, eu não vou brigar, porque eu não sou desses, mas isso daqui é... É uma orquídea. Tá vendo, gente? Vivendo e aprendendo. E agora, assim, olhando ela com mais calma, eu tô impressionado, porque olha o tamanho que ela tá, ó. Tá lá no alto. Muito maior que eu. Já que isso não precisa muito também, né? Mas o legal também, que se a gente observar aqui, ó, dá pra ramificar ela. Ela tá soltando uns brotinhos aqui, uns brotinhos aqui. Bom, vamos lá ajudar o Jefferson na colheita. Olha lá. Já. Nossa, mas... Ô Jefferson, você deixou uma bagunça aqui, hein? Eu vou arrumar, eu vou arrumar. Tô brincando, eu arrumo. Pronto, ó, tô arrumando aqui. Apesar que daqui a pouco ele se arruma. Olha lá. Tá dando uma podada desse lado aqui também? Ela não pega. Ela ia pegar, o Renato me atrapalhou. Para, que isso? Ela não pega. Impossível. Ela só vem comigo, Jefferson. Você vai ficar com o câimbra no braço. Sim, cara. Eu te vi pequenininho. Vem. A carinha dela. Tão, tão. Desistiu. Oxe, cadê o Renato? Tô lá no... Olha aqui, pessoal. Vai sair vlog lá no seu canal, Renato? Vai. Aí, mas... Ó, deu certo aqui, ó. Sabe o nome desse daí, Renato? Qual? Desse cisne? Não. Não, o nome dele. Não é espécie. Você não sabe o nome? Tem que maratonar mais. Tem. Você sabe, Jefferson? Ele sabia que ia sobrar pra mim. Zeus e era... Qual que é o Zeus e qual que é a era? Esse aqui? Aqui. Eu acho que é a escuridão. Essa era. E aqui? E aí é o Mustang e a fêmea, eu não lembro. Olha, quase. Nota sete e meio. Esse daqui é o Mustang e a Atena. Por que você colocou Zeus e era e Atena? E Mustang e Atena. Você colocou um Hades, um novo deus olimpiano? Você tocou num ponto triste agora. Ó, gente. Isso que o Jefferson acabou de falar faz sentido. Mas pra quem acompanha o canal há um bom tempo sabe que nós queríamos reunir todo o Monte Olimpo, digamos assim, aqui no lago. Infelizmente, nós tínhamos o Eros no lugar do Mustang. E, bom, tem aqui no canal, eu não gosto nem de te falar essas coisas, que traz umas lembranças muito ruim pra criação. Entendeu agora, Jefferson? Entendi. Mas Eros? Era Eros? Eros. Você colocou logo um deus menor? O Eros é Eros? É um deus menor. Pô, mas já tem Zeus. Ele não é nem um deus olimpiano. Ele é só um... O Eros? Cara... Ele é filho de Afrodite. Ele é um dos... dos... cupidos. Ele é um cupido? Ele é. Ele é um filho de Afrodite. Então. Eu tenho quase certeza. Daqui a pouco eu vou no Google ali, ó. Gente, de verdade, eu amo mitologia grega, mas é um negócio que tem que, assim, estudar muito, porque são muitos deuses, muitas funções, mas é isso. Essa é a história dos cisnes, por isso que tem um carro no meio do Monte Olímpico. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, ele tirou um saco gigantesco. E olha o tanto que ficou. Parece que não fez nem cosquinha. Você não quer um outro saco, não, Jefferson? Não, outro saco, não. Você quer, Renato? Você quer levar água a pé, Renato? Você não quer orelhinha de onça? Então, a gente vai pegar... Depois do almoço, a gente vai pegar orelhinha de onça. Então tá bom, combinado. No próximo vlog. Olha, pessoal, a gente agora vai parar pra reabastecer as energias aqui, porque esse vlog aqui, ele começou ontem. Vocês viram o tanto que nós trabalhamos. Eu gravei um vlog também com o Davizão. Então, Davi, se você estiver aí do outro lado, obrigado pela oportunidade de poder aparecer um pouquinho no seu canal. Então vamos aqui reabastecer as energias e daqui a pouco a gente volta, porque trabalho não falta. Olha lá, lembra que a gente pintou? Ele não quis pintar porque ele tava de grife. Agora, pregar não tem desculpa, né? Tem que esperar secar, tem que pintar a lateral. Não, já secou, já secou. Tem muita coisa ainda pra pintar. Olha lá, gente, querendo correr do trabalho. Vamos comer primeiro. Gente, todo mundo abastecido aqui? Abastecido? Bastante, bastante. E uma das pautas do almoço foi uma viagem pra Europa, pessoal. Conta aqui, Jefferson, os detalhes. A ideia foi dele aqui, ó. Não, não, quero. Sugeri que nós fossem. Então, já é uma ideia. As palavras têm poder, hein, Jefferson? Tá bom, então a gente vai. É isso aí, vamos lá, pessoal. Põe energia, põe energia boa. Vamos começar por onde? Vamos escolher um país. Pode ser Portugal, Itália. Portugal. Energia boa. Portugal, em breve, estaremos aí. Mas agora é hora do rango da bicharada. Vamos mudar o cardápio hoje um pouco. Vamos coletar mais água pés, porque você não pegou o tanto que era pra ter pegado. Tá bom, eu vou pegar mais. Vou pegar a orelha de onça. Pega mais a orelha de onça. Tô precisando também. Você precisa de mais lentilha d'água? Ah, o cisne aprendeu e tá comendo tudo lá. Então, lá tem mais. Vamos pra aliança hoje, aí você já pega e já traz de volta. Nossa, hoje? Gente, hoje que vocês estão assistindo, começou ontem. Mas vamos lá. Bom, já temos uma viagem pra Europa, só não temos a data ainda. E tá na hora dos bichos comerem, bora lá. Aqui, ó. Já pegamos mais um balde aqui pra galera. Outro saco. Pra gente dar uma boa limpada nisso daqui, pessoal. Pra gente conseguir ver os peixinhos e também ver eles se regenerando. Ó, aqui. Ó, já tá dando pra ver os peixinhos, tá vendo? Eu vou lá e sim vou buscar o outro balde. Certeza que eles devem estar falando. Ó o Bruno, indo passear. Ah não, pessoal. Eu tô realmente indo buscar o balde. Ah! Eu ia falar. A gente pode aproveitar que os patinhos foram pra casa da Ribeira e limpar esse lago aqui. Mas, do nada, o lago foi... Tomado pelos filhotinhos de Sportbill. Bom, pessoal. Vamos acelerar aqui porque parece que realmente vai chover bastante. Ó os gansos já vindo. Calma aí, gansinho, que a gente tá fazendo uma colheita pra vocês. Pra vocês também, irmãos. Vamos lá colher. Olha lá, pessoal, como trabalha. Tá vendo? Tá aqui meia hora já. Ah, mas eles estão falando de bicho. Olha lá. Olha lá. Olha, Jefferson. Voltou a colher. Qual que é a mutação de quem aí? Não, eu já falo do gene sexo ligado. Nossa. Aquele que volta tudo? Não, o que volta tudo é recessivo, né? Que volta tudo? É. Como assim que volta tudo? Ele já tem a manifestação da mutação e por ele ser recessivo volta tudo. Dois gans iguais pra poder... Volta tudo. Volta o ancestral. Ah, tá bom. Entendi. Quando você cruza um recessivo com um não mutado, aí você volta pro ancestral. Isso. Não é isso? É, mas é que do jeito que você falou, volta tudo. É, volta tudo. Saiu o ancestral de novo. Vamos colher aqui. Olha aqui. Tiramos bastante, tá vendo? Isso daqui, pessoal, é questão de duas semanas pra tá cheio de novo. Tiramos a parte da raiz e vamos levar somente a folha. Olha só o tanto que tem aqui, ó. Dois baldes. Tem outro saco ali atrás? Tem. Aquele você vai levar de muda? Vou. Isso, eu vou levar de muda. Gente, é impressionante. Toda muda que a gente tirava, o Jefferson... Nossa, que muda linda. Vou levar essa daqui. Aí o saco já tá fazendo 30 quilos. E esse é o segundo, já tem o outro lá. Vai carregar. Ó. O Jefferson só terceirizando o serviço. Bom, bora levar pra bicarada. Aqui o Golian já comeu bastante. O cisne também. Vamos lá pra cima. Gente, olha isso daqui. Vocês acompanham diariamente que é a medida certeira do cisne branco. E o Jefferson quebrou. Se fosse tão importante, você não tava no chão. Ah, mas ele tava no cantinho dele. Não, não tava no cantinho não. Tava no chão. Tava aqui, no cantinho dele. O cantinho tinha que ser em outro lugar. Não, nunca que a gente passe. Depois eu vou passar do repox nele. Olha aqui, gente, que bacana. As aves não estão ficando aqui, ó. Porque a gente colocou pra preservar os capim do Texas. Que eu cavei os buracos e plantei. E a água tá ficando bem limpinha, ó. Ó, já tá começando a chover. Olha aí, criançada. O titio do verdinho chegou, hein. Olha os canadenses como vêm. Já ouvi, já ouvi. Olha como gosta. Olha a fêmea de cisne chegando. Olha lá, pessoal. O verdinho a galera sempre gosta. Tava aqui trocando ideia com o Renatão. E ele me falou que tem um mestiço lá, né. Tem, tem um híbrido. Um híbrido, ó. Tá vendo, pessoal? Porque é importante não deixar junto. Porque esse daqui cruza com o africano. É com o africano? Não, o meu é um sinaleiro chinês parco. Ah, mas o africano também cruzaria. Porque é parecido, né. E sai, filhotinho. Tem muita diferença? Não, é... Fica mais parecido com o canadense. Com o canadense. Olha só, pessoal. É tudo parecido com o canadense. Bom, aqui tá todo mundo. Olha lá. Se esbaldando no verdinho. Bora que tem mais. E a chuva tá caindo, hein. Vamos lá. Com chuva ou sem chuva, somos criadores. Bate palma. Vamos levando. Olha lá. Renatão tá ali com o Presley. E eu vou pegar esse baldezinho aqui. Aqui já foi? Eles já comeram tudo. Já tinha ido. Pra estar do orninho, uma vez eu coloquei. E brotou, pessoal. Elas não comeram tudo. Você tem um pequenininho? Joga aí pra elas. Ah, a Bela e o Belo ama. Pode jogar aqui que eles vão se acabar. Esse daqui eu vou preservar e vou levar tudo lá pra cima, pessoal. Ai, misericórdia. Como tá pesado. Nossa. Joga aqui pra Bela e pro Belo, que eles adoram. Olha ela já pedindo. Eita, como come. Aqueles daquele lado, eles não tinham costume de comer. Agora eles tão comendo. Olha lá as peninhas dele, que ele tá fazendo a mudinha, ó. Tá começando saindo uns canhãozinhos e umas peninhas bem escuras. Penha nova. Tadinho, eles tão querendo. Joga lá pra eles. Nossa, mais um mesmo. Olha lá, ó. Já tão comendo ali. Ai, misericórdia, gente. Esse balde aqui tá muito pesado. Esse estranho aqui pesa, viu? Ufa. Eu vou pegar um pouquinho aqui e trouxe aqui, ó. Os recém-chegados, pessoal. Olha lá, já tão mais adaptadinho. Papinho bem cheio. Será que eles comem de primeira? Aqui, ó. Pega aí, meu senhor. Não quis, não. Gente, como o Renato arrumou o viveiro dos agapornos com os puleirinhos, eu tinha pretensão de levar eles agora pra lá. Mas vocês viram, tá garolando. Então não é legal. Vamos esperar dar uma estiada e aí daqui a pouquinho a gente já leva essa turminha pra lá. Calma que já tá tudo pronto, viu, tiozinho? Vai ficar massa demais lá. Bom. Nem quiseram chegar perto ali da folhinha que eu levei. E a galera aqui, ó, tá esperando. Aqui não vai durar um segundo. Olha lá, pessoal. A revoada dos gansos. A turma toda aqui, ó, já querendo chegar. Aqui tá, moçada. Atacar. Olha lá, não sobra nada. O Zemuzinho tá meio tímido ainda. Na verdade, é bom tirar esse balde daqui. Deixa eu tirar. Olha aí, ó. Agora sim. Isso daqui, ó, não dura dez minutos. Que estranho, Zemuz, não quiseram me comer. O que foi, mocinho? Ô, meu Deus do céu. Olha, tem ave presa aqui. Vem aqui, canjiquinha. O que vocês estão presos aí, ó? Vem. Canjiquinha tá ali. As angolinhas tá aqui. Vai lá, todo mundo comer. Vamos soltá-las aqui, pessoal. Passa pra lá, todo mundo. Vai que você sabe o caminho da roça. Aê, canjiquinha já foi. Vai lá, parecidinha. Passa pro lado. Aí, go. As angolinhas, elas vão sair, se a gente sair daqui. Vamos ver o que sobrou. Ó, ó. As garnizazinhas tá com medo. Deixa eu separar um pouco ali, porque elas ficam com medo dos gans. Deixa eu pegar um pouco aqui e jogar pra elas lá atrás. Pro pavão também. Ali, ó. Pra pavô. Ó o pavão, tá vendo? Ele só queria a oportunidade de chegar, mas ele tava com medo dos meninos ali. Só os garnizazes que não foi ainda. Aí depois eles vão. Olha aqui, ó. As. O verdinho é um complemento, mas no fundo, no fundo, tem que ter a ração também. Né, garotão? Gente. Pensa no vídeo que que come. Ó lá, o Renatão e o Jefferson estão ali filmando as galinhazinhas da Angola. Vai sair vlog lá no canal dele, pessoal. Depois vão lá assistir, deixar o like pra dar uma fortalecida. E isso incentiva bastante que ele continue gravando aqui pra nós. Ó, gente. Vocês estão sempre perguntando dela. Ó ela aqui. Ela continua mancinha ainda. Tá vendo? Geralmente, a Angola, a gente chega perto, ela já sai correndo. Ó, eu tô falando aqui vocês, ó. Quase levando aqui uma beliscada da talismã. Ó a buffezinha aqui. Jefferson, aproveitar que você tá aqui, que você que manja da genética. Vamos lá. Estamos no caminho certo aí pro projeto buff? Sim. Tá. Na próxima temporada, o que que já pode nascer buff? Fêmeas buffes. Cruzando esse machinho com uma fêmea africana. Aí, esse macho com uma fêmea comum? Com uma fêmea africana. Comum. Aí, as fêmeas já nascem na coloração buff. 50%. Calma, calma, calma. Não se mexe, não se mexe. Vocês tão vendo, né, pessoal? Vocês viram que foi liso. Nossa, me salvou, me salvou. Salvei. Então, 50% das fêmeas nascem já na cor. Isso. E os outros 50% nascem normal. E aí, os machinhos vão nascer todos iguais. 50% portando buff e 50% não. Ah, então machos portam só. Só que aí, a gente não consegue saber quem é quem. Saber quem é quem. Quem que porta e quem que não porta. Esse que é o desafio da genética, né? Mas tá bom, pessoal. Pelo menos teremos as fêmeas já na próxima temporada. Aqui, daqui a pouquinho, entre junho e julho, já dá pra gente separar os casais. Olha lá, pessoal. Chuva caindo. Renatão pegando ali um pouquinho de orelhinha de onça. Você vai plantar onde lá, Renato? Em caixa d'água? Em caixa d'água. Os bichos gostam também, viu? Tem uns guppes lá na caixa d'água. Uns guppezinhos? Ah, vamos ver se já vai dar pra ver alguma coisa aqui, pessoal. Depois que a gente tirou. Olha aqui, ó. Já tá começando a aparecer. Ó, mais um pouquinho ali. Mais um pouquinho ali. Olha aqui a quantidade. Gente, eles se reproduzem demais. Ó, ali. Só as espadinhas que eu nunca mais vi. As espadinhas molinésias. Gente, a chuva aqui tá dando uma apertada. Mas agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá naquele lago grandão. Agora que os patinhos vão lá pro sítio RB, eles não vão mais sujar aquela água. E o que que eu vou fazer? Eu vou limpar os galhos pra gente deixar bem tranquilinho pra ver se nos próximos dias a água lá começa a ficar bem limpinha. Deixa eu fechar aqui. Pra vocês ainda virem pra cá. Pronto, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Vamos lá. Tá vendo? Esses galhozinhos aqui, ó. Eu vou passar o cerol aqui geral pra gente ver se o lago fica limpinho. Aí vamos ver quem vai ganhar. Tira em pó par, vocês dois. Não, não vou entrar aí dentro. Choca em pó. Não precisa entrar. Também não vou me arriscar cair aí dentro. Você não vai cair aqui dentro. Não, você tá em casa, cara. Se você cair aí e se molhar... A gente daqui é uma hora e meia. Exatamente. Não, vai lá. Não, mais ainda. Eu filmo você. A gente é ótimo, cara. Eu vou narrando, tá? Vou narrando. Isso, ele filma e narra e eu fico dando apoio moral. E você trabalha. Isso. Show de bola. Eu acho que todo mundo... Tô escutando eles concordando com a gente. É, eu ouvi também. Bruno, Bruno. Não deu certo o meu plano. Olha, no final das contas, pessoal, Renatão tá ali, ó, tirando um pouco dos galhos. A gente vai fazer um revezamento. Bom, mas olha ali, ó. Eu agora sou vlogueiro, cara, né? Você abriu seu canal? Eu tenho que abrir, né, então? Tô fazendo conteúdo. Você tá gravando? Qual é o nome do canal? Não sei ainda. Então, pessoal, a esperança de que vai sair um canal. Olha lá, ó. Tá limpando. Olha só, pessoal. Tiramos aqui bastante. Foi um trabalho de pelo menos uns 20, 30 minutos, ó. Tem bastante galho aqui. Tem um pouco ali atrás do Jefferson. Olha o Jefferson falando que tá trabalhando agora. Fala, ó. Tirei um galho aqui. Pegou um galho. Ó, eu tava abaixado aqui. Pegou dois. Dois galhos, vai. É, bom, bom. Mas é isso, pessoal. O que é que ficaria legal aqui, Jefferson, que você tava falando? Um casal de mergos, um casal de nairoca. Já pensou, pessoal? Mergos coculates aqui. Que bacaninha que ia ficar. Fechificando, fechificando. Só? Bom, a ideia é ver isso daqui ficar transparente. Ficava antigamente. E vamos ver agora como que vai ficar. Só que isso nós veremos outro dia. Porque agora a água tá misturada com barro. E também, pessoal, além dos filhotinhos, tem a Nina, o Pato Chocolate e os gancinhos que ficam vindo aqui. Eu vou dar um jeito de condicioná-los em outro local pra eles não terem acesso. Mas é isso. Vamos acompanhar pra ver o que que vai dar. Vocês acham que vai dar certo? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Porque deu trabalho limpar. Tem que dar. Deu trabalho limpar. Tem que dar. Eu tirei dois gravetos. Não ajuda mais. Não, ajuda sim. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras à parte. Colaborou bastante ali. Trouxe mais vida pra nossa criação. Trouxe aqui, ó, dois franguinhos. E, ó, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode contar comigo na criação de vocês, viu? A gente vai lembrar disso, hein? Não, de verdade. Caval um lago. Tá gravado. Eu falo, pessoal, e vou. Pode chamar uma missão lá. Eu vou deixar gravado aí. Eu tô precisando tanto de um casal de cisne branco. Oxi! Trabalho braçal, cavar um lago. Do nada. Você também quer. Você é doido? Bom, família. Vamos aguardar os próximos dias pra ver. Muito obrigado por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado. Fiquem com Deus. E aquele tchau coletivo. Tchau, tchau! 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 Tchau!